Tem uma história que eu gosto de contar, eu acho que em alguma das aulas eu já contei, mas acho que caracteriza bem, uma parábola que caracteriza bem isso. Tinha certa vez um judeu, podre de rir, milionário, bilionário, ele era o homem mais poderoso da cidade, tinha muitos negócios, ele estava rezando um dia na sinagoga, e ele chegou num trecho, num versículo que fala o seguinte, Aquele que rebaixa os orgulhosos até a lona, até o chão, e aquele que leva os humildes até o céu. Deus faz isso. Ele pensou, falou, não, está errado, comigo Deus não pode, eu sou realmente orgulhoso de tudo que eu tenho, de tudo que eu fiz, mas Deus não consegue me quebrar. Ele foi até o Rebe da cidade pedir conselho, ele falou, Rebe, eu não quero mais rezar isso aqui, porque está errado, comigo Deus não pode, porque veja bem, Rebe, eu tenho meus negócios muito diversificados, veja bem, eu tenho muitas indústrias, se Deus quebra minhas indústrias, eu tenho um banco, se Deus quebra um banco, eu tenho também a agricultura e pecuária, e se Deus quebra isso tudo, ele vai quebrar com toda a economia de todos os judeus, e todos os não judeus dessa cidade, vai destruir toda a cidade. E mesmo se ele fizesse isso, veja bem, eu tenho também três filhos bilionários, que têm diversos negócios em vários lugares, eu fiz para eles a fortuna deles, eu dei para eles os negócios e dinheiro, investimento, eu comecei, então com certeza se Deus conseguisse me quebrar, os meus filhos iam me reerguer novamente, e digamos que Deus conseguisse também acabar com os meus filhos. Então, eu tenho os rabinos, Rebe, 30 anos eu sustento todos os rabinos, todas as entidades aqui da cidade, é escola, é sinagoga, é instituições, é projeto para o pobre, é isso, sustento todo mundo, com certeza eles iam também me devolver também, então, Deus não tem como, Rebe. Rebe olhou para ele com aquela cara, falou, Jacó, Jacó, para de questionar, Jacó, seja ingênuo, Deus pode tudo, volta para casa, volta a rezar isso aí. Tá bom. No dia seguinte, Jacó foi rezar, mas outra vez, mesma coisa. Foi no Rebe, falou, Rebe, não estou conseguindo rezar, não dá, Deus não tem contra mim, Deus não consegue, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meus bancos, indústrias, agricultura, pecuária, filhos, é, rabino. Rebe falou, Jacó, não contesta, Jacó, volta para casa, seja humilde, seja, confie em Deus, Deus pode tudo, não tenta. Mas isso se repetiu por mais duas, três vezes. Da quinta vez, o Rebe já não aguentava mais. Falou, Jacó, você está duvidando, então você vai entender, então você vai ver, você vai ver o que vai acontecer. Então vai, você vai aprender. Jacó ficou assustado, o que o Rebe está querendo de mim? Jacó voltou para casa, e assim que chegou em casa, ele tirou o chapéu, tirou o paletó, deu uma coisa na cabeça dele. Jacó, Jacó, de repente ele quis virar cristão. É? Ele ficou muito assim, como assim? Vem uma voz na cabeça dele, Jacó vai se batizar, Jacó vai no padre. Ele, como? Mas aquela voz cada vez mais forte na cabeça dele. Aquilo se tornou insuportável. Ele já estava se rendendo, já estava pegando o chapéu, indo para a igreja, se confessar, falar com o padre. Mas de repente ele pensou, imagina eu, Jacó, o judeu mais poderoso dessa cidade, será um vexame para mim, vexame para minha comunidade, como eu posso fazer uma coisa dessa? Mas ele deixou o chapéu de lado, andava para a sala de um lado para o outro, inquieto, ele não aguentou mais, aquilo estava insuportável. Ele pegou o chapéu, pegou o paletó e foi na igreja. Chegou a vez dele, de confessar, o padre falou, Jacó, o que você veio fazer aqui? O judeu mais rico da cidade? Falou, padre, eu quero virar cristão. O padre abriu os olhos e falou, não acredito. Com certeza isso aqui é uma peça que você está pregando. Não é possível. Jacó falou, não, padre, é verdade, eu quero, me ajuda, me batiza, me isso. O padre falou, não estou acreditando, Jacó. E ficaram dialogando lá, meia hora, sim, não, sim, não, não acredito, Jacó, falando da verdade. Depois de meia hora, o padre teve uma ideia. Falou, Jacó, a única coisa que pode me fazer acreditar de verdade em você, que sua vontade é sincera de se tornar um cristão, é se você assinar esse documento aqui, transferindo tudo o que você tem para a igreja. Jacó falou, é para já, padre. Pegou, assinou. O padre falou, antes disso, vai no cartório e traz a assinatura reconhecida. Jacó foi, trouxe, está aqui, padre. O padre abriu o olho, falou, vem cá, Jacó, batizou ele. Ok. Jacó volta para casa. Ele chega lá, desesperado. Cai a ficha nele, cai a ficha. Falou, ai, perdi tudo, perdi tudo. E agora? Acabou com tudo, minhas indústrias, meus bancos, minhas fazendas agora da igreja. O que é que eu vou fazer? Estava desesperado, andava de um lado para o outro, andava de um lado para o outro. O que é que eu vou fazer? Ele falou, bom, não tem a outra pessoa a recorrer assim não, meus filhos. Eu vou pedir para os meus filhos, eles vão me devolver, vamos agora me reerguer. Eu fiz isso com eles. Chegou o momento deles me devolverem. Ele foi saindo de casa para ir para os filhos e falou, não, eu não posso. Toda a minha vida eduquei meus filhos dentro do judaísmo. Quis que eles continuassem a tradição e nossa cultura, que eles preservassem a nossa identidade judaica e a religião para os netos e bisnetos. Agora eu vou falar para eles que de repente Jacó virou cristão. Não posso. Não posso. Ficou andando de um lado para o outro. O que é que eu faço? E agora? Ah, os rabinos. Agora chegou o momento deles me retribuírem. Ele já estava indo falar com alguns rabinos. Falando, não. Eu não posso. O que é que eu vou falar para o rabino que eu vi em cristão? Como é que eu posso falar uma coisa dessa para os rabinos? Não posso. Ele estava desesperado. O que é que ele faz? Ele já estava chorando, desesperado. Eu falei, ah, tem o Rebe. O Rebe, eu posso conversar com o Rebe. Ele foi até o Rebe, chorando, humilde. Rebe, me ajuda, Rebe. Eu perdi tudo. O Rebe falou, mas eu falei para você não contestar, não é? Você foi contestar, olha o que deu. Dá bronca nele. Ele falou, Rebe, me ajuda, por favor. Como é que eu faço para recuperar isso? O Rebe falou, agora você tem que acreditar na sequência do versículo. O versículo fala que Deus, ele rebaixa os orgulhosos até o chão. Mas ele levanta os humildes até o céu. Você tem que ser humilde agora e acreditar em Deus, que Deus pode tudo. Eu acredito, Rebe, eu acredito. Então acredita de verdade. Vai para casa. Introspecta isso de verdade. Que Deus pode transformar tudo. E aí, Deus vai te atender. Ele foi para casa, dormiu. Sete da manhã, ele liga o rádio. Noticiário. Atenção, atenção. Incêndio na igreja católica. Não sobrou nenhum documento para contar a história. Então não existe situação que você pode falar, está tudo perdido. Não existe. Porque Deus controla tudo, ele manipula tudo, ele pode fazer tudo. Na linguagem do Jorabê do Berraim. O Criador. Ele é mais forte que todas as criaturas. Nada, nada, nada pode impedir. Ele levar a cabo aquilo que ele realmente quer. Além de ele ser mais forte que todas as criaturas. Ele é misericordioso. Enfim, ele, ele, que mais? Ele conhece tudo. Gente, traz isso para a sua ideia, para a sua cabeça. Trabalha isso. Ok? Para quando tiver alguma, algum teste. Que testes existem. Você vai manter a sua calma. Então, vamos lá.